Oi, gente. Agora certinho. Boa tarde. Muito obrigada por dividirem esse momento comigo. Eu acho que está todo mundo com um pouco de carência de contato. Então, primeiro, eu queria agradecer a Adobe Brasil por me convidar para participar do Adobe com você. É um evento semanal. Então, se vocês gostarem, se vocês estão vindo já de outra semana, é um jeito muito legal de continuar dividindo o processo criativo, dividindo o tempo e ouvindo um pouco mais sobre essa profissão que a gente tem, que exige muitas vezes que a gente trabalhe sozinha. Então, eu sou Isadora Zufferino. Eu sou ilustradora e quadrinista. Eu não vou dar uma mini bio, assim, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, eu moro aqui. Eu trabalho com várias partes da ilustração, assim, quando eu digo partes, eu quero dizer várias áreas, assim, eu trabalho com livro infantil, eu trabalho fazendo capa de livro, eu trabalho fazendo coisa para revista. Agora eu estou trabalhando desenhando quadrinhos. e eu acho que com todas essas coisas e todas essas áreas que eu gosto de me envolver, cada uma delas me ensinou muito. E é muito difícil passar esse conhecimento adiante, assim, é difícil você chegar ao ponto da autoestima o suficiente para conseguir passar isso para frente, mas é o que eu vou tentar fazer. O que eu mais gosto de fazer é trabalhar com cores. E o tipo de estilo que eu tenho, ele é... Eu acho que dá para categorizar como um estilo que a gente chama de flat. E aí, isso quer dizer que é uma ilustração sem linha. Ela é feita principalmente com formas e cores. E mesmo que quando falam assim, ah, essas cores são lindas, eu fico, eu não faço a mínima ideia do que eu estou fazendo. Eu também sei que eu estudei bastante para conseguir estar onde eu estou e fazer um trabalho que é reconhecível. Que eu sei que é uma coisa que muita gente procura. E durante esse webinar, eu vou mostrar um pouco do meu processo. Eu tenho um sketch que eu vou mostrar para vocês. Tem muita coisa que eu já deixei separadinho para não ter que fazer agora, porque eu fico super nervosa com o live sempre. E eu acho importante falar isso antes, porque na pior das hipóteses, todo mundo sabe que eu estava nervosa. E na melhor, no final, vocês ficam, ah, olha, foi tão bom e ela estava nervosa. Então, eu já vou tirar isso do caminho. Porque desenhar já é uma coisa difícil. Desenhar e fazer sentido e falar. E o desenho fica bom. E conseguir olhar para a câmera certa. Aí já é um nível de dificuldade muito alto. Então, o objetivo aqui não é fazer a Mona Lisa só. A gente se divertir. Eu consegui passar essa informação para frente. E se a gente tiver tempo, responder perguntas e tirar dúvidas. E todas essas coisas. Então, eu vou começar a compartilhar. Tudo que eu vou fazer aqui, eu vou fazer no Photoshop. Tem muita gente que pergunta se o meu trabalho é vetorizado. Porque ele é certinho, sabe? O que se espera de vetor. Mas não. Eu não uso Illustrator. Eu geralmente uso o Photoshop mesmo. Então, deixa eu abrir aqui. Justamente o que eu falei. Eu queria fazer, conseguir falar e desenhar ao mesmo tempo. Então, enquanto eu estou fazendo um sketch, que é a primeira parte do meu processo, e eu cheguei a abrir uma caixa de perguntas no Instagram. Parece que eu me vejo, assim, ter uma noção do que as pessoas queriam saber. Do que é dentro desse tema, que é a ilustração sem linha, colorir sem linha. O que era interessante, né? E muita gente perguntou como eu escolho cores, como eu monto paletas. E também teve perguntas sobre qual era a minha parte preferida do processo. Como eu separava, como eram as etapas, né? A metodologia. Porque uma coisa que acontece depois que você trabalha com ilustração há um tempo, é que não pode ser sempre um sacrifício, né? Você tem que chegar em algum esquema, assim, de como você vai trabalhar. E essa primeira parte de fazer o sketch, geralmente, é onde eu mais sofro e me estresso e tenho que desenhar várias vezes. Então, o que eu fiz foi tentar não ter que passar por isso na frente de um bando de gente. Eu já separei alguns sketches, mas também para não parecer que já estava tudo super pronto, eu vou mostrar aqui. E eu queria fazer uma coisa com flores, porque eu acho que é um dos jeitos mais fáceis de mostrar essa técnica que eu uso para colorir. Então, eu fiz esses quatro desenhos e acabou que o meu preferido foi... Deixa eu... O meu preferido foi esse aqui. E, geralmente, nesse momento onde eu estou fazendo os sketches, eu tento uma dica que eu tenho para dar para as pessoas que estão meio nervosas, é que você não precisa acertar o primeiro sketch. Geralmente, eu faço, tipo, três, quatro. E mais simples, assim. Eu tento não finalizar nenhum deles, porque senão eu sinto que tem um desperdício de tempo se eu não cheguei no que eu queria chegar. E é uma lógica que ela funciona meio assim. Se você vai fazer... Se você tem, vamos supor, uma hora para fazer um sketch. E você gasta uma hora fazendo só um sketch. No fim dessa uma hora, se você não gostou daquele sketch, você já gastou todo o seu tempo. Enquanto se você separa 15 minutos para fazer quatro sketches, não só você tem quatro chances de ter acertado, como você pode olhar de um para outro e saber o que você gostou ou não. Então, eu vou tentar fazer isso rapidinho nesses aqui. Eu tentei fazer várias poses e a que eu mais gostei acabou sendo essa porque eu gostei da composição. Ela ficou bem fechadinha. Enquanto... E eu percebi isso porque olhando para as outras, eu achei que elas ficaram boas, mas eu senti falta de ter essa composição bem fechada, de ter esse equilíbrio. O que é personagem? O que é flor? Mas isso você consegue ver não só com o passar do tempo, mas também tendo outras coisas do lado. Por exemplo, esse... Eu achei que ela ia ser metade flor e metade o personagem. Eu achei que ficou bom, mas não... Olha, eu não tenho nenhuma expressão melhor para não ter um gostosinho quando eu olhei, porque tem isso, que é essa coisa de depois de você passar um tempo fazendo arte, olhando para a arte, eventualmente você tem essa coisa que é tipo, foi bom olhar, olhei e achei bonito. Isso tem várias explicações, no fim das contas. As técnicas só levam tempo para entender, mas fica essa recomendação de que essa é uma das maneiras que eu trabalho e é uma coisa que foi muito valiosa para mim de não ficar obcecada com fazer um sketch que ele dá certo. Então, eu fiz esses sketches, eu escolhi esse aqui e no meu processo, depois de eu fazer o sketch, eu faço um novo sketch, que eu ainda chamo de sketch, eu não chamo de line art, que é uma das coisas que as pessoas usam para descrever esse processo, porque as linhas não vão ficar no final, porque eu faço as cores em linha. Eu preciso que ele esteja um pouco mais finalizado, só para quando eu for colocar as cores, os flats, ele já está separado como eu queria fazer. E esse sketch final vai ser o que a gente vai trabalhar em cima. E depois que eu termino esse sketch, eu vou para a parte das cores. Então, eu separei algumas coisas para poder mostrar para vocês mais ou menos como é que é o meu processo de escolher cores. Hoje em dia é muito fluido, eu não tenho que ficar pensando muito, mas eu percebo também que existe uma metodologia. E eu acabei, eu acabei de perceber que eu não fiz a minha mini bio no começo, mas nem é tão importante. O que é importante vocês saberem é que embora eu não esteja formada, eu tive uma formação de quatro semestres, por dois anos, eu fiz faculdade de design. E eu acabei não terminando a faculdade porque eu percebi que eu já tinha pego naquele ciclo básico tudo o que eu precisava e também por causa de coisas da vida. Eu tive experiências muito legais e para eu poder ter, eu teria que investir em ter esse tempo. e na faculdade de design uma coisa que me encantou muito foi esse pensamento de projeto, assim, de você não deixar tudo no ar e, assim, tipo, não, vai acontecer quando acontecer, arte é uma coisa muito doida e, assim, não, no design geralmente você pega um projeto e você tem que ter um pensamento bem certinho. E sempre que eu vou olhar de volta para o meu processo, eu percebo que eu consegui pegar um pouco disso. Então, esse seria, eu vou dar um zoom aqui porque vocês conseguirem ver direitinho, esse seria o meu processo, esse é o jeito que eu resolvi simplificar o meu processo de escolher cores. Essa explicação tem várias imagens soltas, então, se alguma coisa não ficar muito clara, eu vou passar por esse processo algumas vezes, eu vou passar, agora eu vou explicar ele simplificadamente, eu vou passar por ele de novo, quando eu for mostrar como eu peguei as cores desse desenho, e durante esse desenho eu vou passar por esse processo. Então, se alguma coisa ficar meio nebulosa, eu vou passar por isso de novo. Mas, o jeito mais simples que eu consigo explicar o meu processo é que eu começo com três cores que eu escolhi, eu passo por duas etapas, uma de ver se está tudo equilibrado, se eu tenho tons frios e cores quentes, porque eu acho que essa é uma das dinâmicas interessantes para o meu trabalho, eu faço as coisas super quentinhas, geralmente. Então, eu preciso de uma terceira cor ou duas outras cores que façam esse balanço e um equilíbrio de saturação que isso é muito importante para quando você está fazendo, está colorindo sem linha. Essa saturação é o que vai fazer seu olho é conseguir diferenciar os elementos que você está usando no desenho. Então, ela é muito importante. Depois, eu venho e uso o Multiply Overlay, que isso eu também vou explicar, para conseguir chegar nesses nove tons. E aí, eu tenho a minha paleta. Esse, se vocês quiserem printar para ver depois, inclusive, essa gravação vai ficar disponível depois, eu descobri, mas esse é o jeito mais condensado que eu consigo explicar o meu processo. Mas, para quem não entendeu o que é um equilíbrio de tons, o que é um equilíbrio de saturação, eu também vou mostrar agora. Eu consegui pegar uma paleta de outro desenho, então, eu quis, para não ter que fazer tudo nesse momento, já usar esse desenho como exemplo. E aqui, dá para ver mais ou menos como isso fica no desenho final, como isso funciona no desenho final. Esse primeiro aqui é o teste de saturação. Quando você não tem linha, você precisa que as coisas consigam ser vistas. Então, por exemplo, esse raminho que está aqui em branco, por causa dessa saturação diferente, você consegue ver exatamente o espaço que ele está ocupando, você consegue ver direitinho como é que está essa flor. No que a linha te ajuda nisso? Eu acho que a linha, ela, não é que eu não gosto de usar linha, eu acho ótimo, mas, por exemplo, quando você faz uma linha, aqui, por exemplo, vou fazer uma florzinha na linha. Eu não precisei de duas cores, porque a linha já estava separando esse espaço. Agora, quando você não tem essa linha e você tem duas cores, você precisa mostrar com essa forma que ela está ocupando, o que ela está ocupando, como é que o seu olho vai enxergar que aquilo são coisas diferentes. Então, às vezes, na pele dessa personagem que ela está super clara em comparação com o fundo, você consegue separar por causa disso. Nessa segunda, é como ficou o desenho final, esse em amarelo. Nesse terceiro quadrado, eu estou mostrando a paleta e como ela se comporta nesses dois momentos de separação que eu faço. E nesse quarto, essa coisa do quente e do frio. Eu queria que o desenho tivesse esse balanço de... Essa quarta, inclusive, é só esse desenho da segunda que eu botei num filtro do Photoshop que você consegue indo aqui no Color... Nesse... Bem, eu não sei o nome disso, mas indo nesse ícone e você vai em Color Lookup, ele te dá perfis e aí, o que eu uso para separar os quentes e frios é esse dois strip look. Ele separa todas as cores em tipo, isso é um azul ou isso é um vermelho? E quando ele faz essa separação, você vê esse balanço de cores quentes e cores frios. Então, eu só queria explicar isso porque eu sei que é complexo. Então, eu pensei, se eu explicar três vezes, provavelmente na terceira já vai ser mais tranquilo de entender. É... mas uma coisa que eu não expliquei foi como eu escolho as cores. E para escolher cor, eu geralmente já tenho paletas que são as paletas que eu gosto de usar. Assim, tem cores, depois de um tempo testando várias cores, tem cores que eu gosto mais. Então, eu vou muito com os amarelos de mostarda, com vermelho, vinho, uns azuis escuros. mas isso é uma coisa que depois de muito tempo usando, eu já sinto que eu sei usar melhor essas cores. Uma coisa que acaba sendo engraçada é que eu não gosto muito de verde assim como conceito, a cor verde no geral. Mas como eu desenho muita flor, acaba que eu tenho que usar verde de uma maneira ou de outra. Então, eu tenho assim aqueles três ou quatro tons de verde que são os que eu sempre uso porque são as cores que eu amo. E se você ainda não descobriu as suas cores que você ama, isso vem com o tempo. e se você só usa as mesmas cores como eu, às vezes, vale a pena dar uma trocada também. É legal chegar nessas cores de conforto porque nem sempre você tem tempo para ficar pensando muito. Mas sempre que eu trabalho com cores diferentes, eu lembro o quanto é legal você acertar uma coisa pela primeira vez depois de muito tempo tentando não acertar. Então, meu desafio é um dia trabalhar com os dos verdes que eu não gosto. Mas eu geralmente escolho cor baseado em fotos. eu faço muito essa pesquisa antes de fazer uma ilustração em fotos que eu acho bonitas, uma coisa que eu vi uma vez e achei lindo, desenhos de outros artistas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu separei esse desenho que é de um artista chamado Colorpoint no Instagram. Se vocês quiserem pesquisar, eu sou apaixonada pelo trabalho. É assim que se escreve. E eu vi esse desenho, eu não lembro exatamente quando, mas eu lembro que eu imediatamente fiquei, ok, eu vou botar na minha passinha do Pinterest de cor porque um dia eu vou estar precisando de inspiração e aí eu encontro. E esse desenho eu peguei e coloquei num mood board junto com uma das minhas coisas preferidas que já aconteceu no mundo que é um site do Shutterstock que chama acho que é tipo 101 paletas tipo 101 paletes é tipo eu não lembro eu nunca sei se paletes é com 2, 3 ou com 2, 3 mas é uma coisa assim se vocês procurarem no Google. E esse site ele tem tipo como é um é um site de foto de estoque, né? ele tem 101 fotos diferentes fotos tipo aesthetic e nessas fotos eles separam as cores principais então é um jeito muito legal porque no fim é meio que isso que eu faço com fotos que eu gosto é pegar e ficar por que isso funciona por que isso é bonito e tanto de aprender sobre desenho e sobre arte é olhar para uma coisa e ficar por que isso é bonito e por que eu gosto disso então também com esses três juntos já dá para ver mais ou menos onde eu quero chegar uma coisa que é legal é que tudo depende de como você quer conduzir esse desenho então às vezes eu vi essa eu estou com com esses essas fotos de referência mas eu sinto que falta alguma cor ou eu sinto que eu queria que tivesse um jeito diferente e tudo bem isso é só uma base porque não tem nada mais assustador do que nada do que o completo nada do que não fazer ideia do que você quer fazer então só de ter assim de você virar e falar ok eu tenho essas aqui tem oito cores eu tenho essas oito cores e eu posso trocar uma duas ou eu posso trocar todas mas no final eu estou partindo de algum lugar e eu sinto que essa é uma aflição que muita gente tem de não saber de onde sair de olhar para um documento tipo isso é a coisa mais assustadora que pode me acontecer tipo o documento está completamente branco e eu não sei o que eu quero fazer e eu não sei como chegar então você começar com uma foto de estoque é um jeito muito legal de você já ter um norte mesmo se você for para qualquer outro lugar você já sabe onde você vai começar e também um recurso que eu acho muito legal falar para vocês é que o Adobe Stock ele tem uma quantidade muito grande de acessos que são gratuitos então se você às vezes não está muito sabendo o que você quer desenhar você entrar numa galeria e conseguir olhar as coisas em comparação é a mesma lógica do sketch que eu falei de você ter vários sketches você descobre rapidamente o que você não quer desenhar e isso te ajuda a encontrar o que você quer fazer então eu começo um processo assim de escolher a cor com essas referências dessas referências vou mostrar eu vou fazendo as paletas e eu vou mostrar aqui como eu faço uma paleta baseada nessas cores aqui a paleta que eu vou usar no desenho ela é um pouquinho diferente porque eu já deixei ela pronta mas eu acho que seria legal de qualquer maneira eu fazer isso para vocês verem e também entenderem uma das coisas que eu acho mais importante do meu processo de escolher cor eu vou colocar as cores aqui e uma das coisas também que eu sinto que as pessoas têm dificuldade é essa coisa de harmonizar a cor como é que ela vai combinar com as outras cores e para mim essa parte essa parte do processo ela ajuda a ter certeza que as coisas estão em harmonia porque eu vou usar duas duas qual o nome disso uma coisa que te ajuda duas ferramentas duas ferramentas de camada do Photoshop que são a base inteira de tudo que eu faço esse tom esse tom de areia eu vou usar para achar qual é a cor que eu vou usar como luz e eu vou usar ela numa conformação de camada que chama overlay o que o overlay faz é que ele pega todos os pixels que estão nessa camada e ele coloca em cima da camada de baixo só que clareando ela então vou botar de novo vou mudar de novo para vocês verem ele estava assim quando eu coloco no overlay ele me entrega essas cores esse turquesa claro esse azul um pouco mais claro e está vendo que ele some no branco porque quando você some o pixel mais claro com branco não aparece mais nada então isso é uma cor areia é o que eu geralmente uso com o overlay e geralmente eu uso violeta no multiply o multiply ele funciona pegando os pixels que estão naquela camada e somando com os pixels que estão embaixo ao invés de fazer isso de clarear o que ele faz é que ele é como se ele botasse em cima como se viesse com um pincel passando por cima e ele me dá esses tons de sombra então esse é o jeito básico que eu faço uma paleta e ele fica harmonioso porque eu não estou tirando essas cores do nada eu acho que tem como você ter um nível técnico e a sabedoria e a física para você conseguir tirar essas cores do nada mas eu por enquanto não consigo então esse é o jeito que eu gosto de fazer tudo fica harmonioso porque no fim dos contos eu estou usando essas cores de base aí o que eu fiz agora foi mesclar mesclar as camadas só para mostrar para vocês como ficaria uma paleta com essas cores então eu vou deletar o que eu estou no fundo e essa seria mais ou menos a nossa paleta a nível de mostrar para vocês como eu faria porque na verdade a paleta que eu vou usar é essa paleta op a paleta que eu vou usar é essa paleta aqui que eu estou mostrando eu consegui essa paleta desse jeito eu consegui essa paleta fazendo esse processo só que eu fiz com mais tempo então eu dei uma mescida toma eu estava mostrando para vocês o jeito básico que eu faço e aqui vai uma explicação de como eu uso essa paleta eu tenho eu vou pegar para poder finalizar o que eu estou explicando eu tenho essas três cores principais pegando essas três cores eu fiz as luzes e sombras delas então está aqui e quando eu coloco elas naquele teste que eu falei de saturação que é a saturação é quanto brilho a cor tem e como o seu olho vai perceber isso principalmente em contraste com as outras cores então eu geralmente numa paleta eu sei que a cor mais escura vai ser o que eu vou usar como preto então nas áreas que tem mais contraste nas áreas onde eu preciso que as pessoas saibam o que é o que eu provavelmente vou usar esses tons mais claros e cores que são muito parecidas olha está vendo essas aqui esses tons de cinza aqui em cima essas cores elas não vão poder ficar uma do lado da outra a não ser que isso seja meu intuito raramente é porque não é o jeito que eu trabalho mas eu sei que tem gente que consegue fazer composições muito boas com saturação parecida não funciona para mim eu gosto de trabalhar nesses contrastes tipo nesse contraste aqui por exemplo cinza claro com o mais escuro do super claro com o escuro tipo isso então é legal você quando escolhe sua paleta você ter vamos chamar de um tom super claro e seu tom super claro pode ser branco então vamos supor esse vai ser meu tom super claro você ter um tom médio que pode ser esse ou esse e você ter um tom mais escuro só para você ter essas opções de como é que você vai configurar o seu desenho mas essa era a explicação mais técnica assim como é que como é que funciona essa minha parte do processo mas eu vou mostrar para vocês também eu vou fazer isso aqui agora com o desenho que eu escolhi vou pegar a paleta e a paleta e eu vou começar a colorir eu já falei a maioria da parte técnica de como eu vou fazer então se tiver alguma pergunta específica eu estou com o meu celular aqui para ver para receber algumas das perguntas então se vocês tiverem alguma coisa específica desse processo que eu falei para perguntar podem começar a perguntar mas por enquanto eu vou principalmente ir guiando vocês por cada parte do meu processo e aí a gente vai conversando nem sempre eu estou muito boa como eu falei em desenhar e falar então o silêncio quer dizer que a minha cabeça está trabalhando se eu tentasse fazer um sketch enquanto enquanto eu estou tentando falar eu tenho certeza que depois eu vou ficar com tanto vergonha da gravação porque não tem neurônios de tempo na minha cabeça para isso aqui está o desenho eu vou pegar aquela paletinha que eu separei cadê ela pegar aquela paletinha que eu separei eu vou deixar ela aqui em cima mas eu vou deletar essas pastas para não me confundir porque eu vivo me confundindo com as pastas para não deixá-las fechadas ok então já para eu explicar o que que é esse estilo mais flat ele é geralmente chamado de flat porque ele não tem muita textura ele não tem muita mistura entre as cores então uma das primeiras coisas que eu faço quando eu estou ilustrando um desenho flat é que eu separo as coisas o que que eu quero fazer de cada uma das cores e aí eu vou fazendo o contorninho delas então primeiro eu vou fazer essas florezinhas de cima aí eu vou fazendo todos esses elementos por exemplo eu vou chamar essas flores de cima de o elemento flores de cima e aí eu vou começar fazendo o contorninho de todas elas uma coisa que eu faço que é importante eu gosto eu gosto que o desenho fique bem como é que é bem bem certinho assim eu gosto dessa coisa que tipo é uma forma que parece mais vetorial então eu uso bastante essa ferramenta no fim que é tipo a suavização e essa ferramenta ela deixa eu fazer umas linhas tipo curvas que geralmente ficam de primeira sabe mais bonitinhas e certinhas e acaba sendo uma mão na roda porque eu acho que ninguém tipo tudo que é a talha assim de desenho digital é muito válido porque gente já é difícil a gente já aprende pra caramba o tempo todo você não precisa fazer uma coisa que só pela só por fazer sabe então uma coisa que eu sei que é muito legal por exemplo pra quem não tem a mão muito firme e apesar de eu achar pessoalmente que eu até tenho uma mão firme pra que que eu vou me esforçar mais do que eu preciso se tem uma ferramenta que já dá essa salvada na minha vida então aqui eu vou incluir essas flores aqui então até agora é meio que como se eu estivesse fazendo uma linha né eu tô separando as flores mas no flash assim eu vou selecionar as áreas internas eu vou usar o modify pra expandir a seleção em dois pixels e aí eu vou e aí eu já posso mostrar uma das coisas que porque olha o sketch ele deixa eu me descansar de camada o sketch ele tem ele tem essas linhas mas quando eu tiver no desenho essas linhas não vão estar aqui então se eu quero deixar claro por exemplo o que eu faria com uma linha que é vir aqui e colocar essas pétalas essa informação aqui que eu tô falando de deixar claro que tem uma uma pétala por cima uma pétala por baixo e que aqui tem um miolo pra eu fazer isso em flat não é que nem eu fazer isso em linha que é só eu desenhar em flat eu tenho que vir com outra cor que tenha um contraste que dê pra diferenciar nesse caso como eu peguei uma dessas cores aqui eu vou pegar essa rosa mais escura eu tenho que vir por cima dessas flores e adicionar essa informação só que ao invés de ser como linha eu tô adicionando isso como forma então olha só agora dá pra dar uma profundidade nessas florzinhas e assim querendo ou não é uma coisa que com a prática vai ficando melhor você vai sabendo melhor onde colocar as coisas tanto que eu acabei de perceber que eu nem tinha delimitado esse espaço porque eu já me acostumei mas é aquele tipo de coisa que se você faz um desenho e ele tá tipo a linha tá assim tipo tudo separadinho depois na cor às vezes até fica mais fácil você fazer saber separar quais são as cores que você vai usar então na verdade a ilustração é sem linha mas a linha tipo a linha embaixo te dá um suporte eu vou fazer a mesma coisa nas flores aqui eu vou só colorir esse aqui de cima primeiro porque eu tô porque eu tô porque eu tô tô pensando em como em como deixar claro essa parte do meu processo logo de cara então aqui o o verde por exemplo é o que separa é o que separa essas flores pra você saber ah não aqui é galinho ah não aqui é aqui é flor aqui é onde é o o miolo etc vai dar pra ver mas basicamente é assim que funciona isso que eu tô fazendo de vir com as cores por cima inclusive é uma coisa que eu faço dentro de uma de uma máscara de recorte é eu não vou falar que eu sempre soube o que era uma máscara de recorte de recorte porque assim que eu descobri mudou completamente a minha vida a máscara de recorte ela é melhor eu mostrar fazendo vou fazer essa borboletinha aqui e aí com a borboletinha a gente vai ver por favor não julgue a quantidade de camada difícil ficar organizada ainda mais mas eu vou fazer essa borboletinha aqui eu ocupei agora fazendo fazendo esse contorno todo o espaço que ela vai ter nesse desenho então vai ser só esse contorno então eu já tenho meio que a base dela pronta isso é seria o flat e em cima desse flat eu quero só desenhar dentro dela aí o que eu faço eu pego uma nova camada uma nova layer e eu coloco a chicha em inglês então tá create clipping mask mas clipping mask é a máscara de recorte quando eu crio essa máscara de recorte eu tenho eu consigo fazer isso tipo eu não tenho mais que me preocupar tanto em em acertar onde onde tá onde tá esse desenho é porque ele já tá separando pra mim o que eu vou fazer agora é pegar o sketch e colocar por cima eu mexo muito nisso tipo durante o processo de ilustração então eu boto pra baixo pra cima pra baixo pra cima é pra conseguir ver o que que tinha eu tô achando aqui uma coisa importante do trabalho com flash é que você precisa realmente ficar olhando o tempo todo eu tô achando que esse verde aqui em cima que eu peguei na paleta esse verde porque ele tá um pouco da mesma cor do galho então eu já vou dar uma mexidinha na opacidade que a opacidade é a transparência da camada então eu já vou dar uma mexidinha nessa opacidade pra poder não ficar porque quando você tá trabalhando sem linha a única diferenciação de novo é a cor a saturação essas cores são diferentes então tem como as coisas ficarem confusas muito fácil se você não toma esses cuidadinhos eu vou já fechar a borboleta e eu vou só colocar o meu sombrinho nesses galinhos pra eu já poder ter isso praticamente finalizado enquanto eu vou pras outras coisas onde eu coloco as sombras às vezes faz sentido às vezes não isso também é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo onde você pode simplesmente não ligar e decidir ah não aqui eu quero por exemplo isso aqui é interessante tá vendo essa borboletinha como ela tá esse azul claro ela já tá diferente do verde mas olha como se eu venho e coloco uma cor mais escura fica ainda mais claro que ela tá pousadinha faz essa sombra mas também por causa dessas linhas ela tem essa separação eu vou agora tô pensando aqui eu acho que eu vou começar a menininha vou vou começar de novo assim é só depois que eu faço da primeira vez você dá vergonha depois que eu faço da primeira vez depois já dá pra saber que é só rola só um repeteco assim eu só vou de forma em forma tipo ah ok já fiz esse galho agora eu vou fazer a libelo agora eu vou fazer a menininha agora eu vou fazer o cabelo agora eu vou fazer o rosto então depois que você entende essa primeira parte o resto vem muito mais fácil e também você consegue ter aquele espaço mental que é uma coisa que eu gosto muito me equilibra assim eu não sei se vocês sentem isso também mas geralmente quando eu tô desenhando quando eu tô na parte do esquete eu tô muito tipo ai meu Deus sabe como se eu estivesse pilotando um carro de Fórmula 1 tipo eu tô muito envolvida naquela situação e ai quando eu venho pra essa parte do processo não só porque eu já fiz várias vezes mas porque é só uma pequena parte eu dou uma relaxada assim eu começo a ficar mais como se eu estivesse aproveitando como se eu estivesse no banco do carona só curtindo o caminho e também ajuda porque você separa o seu processo em todas essas pequenas partes então também te ajuda a nível tipo que nem quando você tá tentando combater ansiedade sabe você não tem que lidar com tudo de uma vez só você pode ah agora eu tô fazendo cabelo ah agora eu tô tipo fazendo essa folha em específico então esse processo eu sei que ele não funciona pra todo mundo mas ele funciona muito pra mim é uma coisa que nossa e depois eu fico tipo ah não eu não sei explicar qual meu desenho só que tipo é um processo muito direto ao ponto isso ajuda super eu tô de novo selecionando a parte interna eu tô usando a ferramenta seleção expandindo porque se eu simplesmente vier e pintar essa parte de dentro e acontece também direto tipo eu uso essa ferramenta mas aí tá vendo ficou super certinho eu tô vendo por cima eu faço um breche aqui tudo e dez às vezes tô com preguiça de usar esse processo de seleção isso vem e é uma opção também eu só uso seleção geralmente quando eu tenho quando eu acho que vai facilitar muito minha vida eu não sou sempre a maior fã de atalhos eu acho às vezes difícil de lembrar eles então às vezes eu faço as coisas do jeito mais burro sim e uma coisa que eu faço muito com o Flex também é que eu acho que ah tá muito certinho aí eu venho às vezes com um fiozinho de cabelo pra fora umas coisas assim tudo como vocês podem ver não fica muito planejado é só geralmente conforme eu vou fazendo eu vou decidindo como é que vai ficar aí eu já fiz o cabelinho dela vou dar uma arrumadinha aqui onde vai encontrar a orelhinha com o rosto aí eu vou tirar o sketch pra poder ver porque apesar de novo apesar de não ter linha sendo super repetitiva mas é porque é importante não tem linha mas o contraste do branco com esse azul escuro é como se fosse uma linha é assim que você consegue entender o desenho e quando eu digo também não tem linha eu tô mentindo um pouquinho porque tem algumas linhas por exemplo o olhinho dela ele fica meio que como se fosse uma linha embora ele também seja uma forma tem momentos onde num desenho se você não consegue resolver num desenho flat mesmo se você não consegue resolver de nenhuma maneira aquilo sem colocar linha você vai lá e coloca linha é mais sobre a filosofia assim do desenho sem linha do que sobre você ficar tipo não nunca ouvi linha nunca é só realmente um jeitinho de pensar eu que sou seguidosa vou só imitar o olhinho trocar ele de lado tem que ficar mais fácil tá ligado ó um exemplo legal aqui nesse rostinho será que eu podia fazer fazer a linha do rostinho dela pra separar é uma possibilidade isso super é uma possibilidade mas eu acho que eu não vou fazer isso não mas pra poder mostrar pra vocês um dos jeitos pra fazer do que porque é a melhor coisa porque um dos jeitos de separar isso é eu vir fazer o blush o blush vai criar essa separação pra mim já é uma coisa que eu tenho no meu desenho de qualquer jeito e é uma sombrinha no rosto dela é isso tanto tira o sketch posto tira o sketch posto tem muita coisa que se não fica certinho também ah, ó aqui eu não tô usando a marinha mas eu posso vir fazer isso aqui e já fazer a orelhinha dela ó entendeu separação no rosto uma coisa que eu também faço muito e desfaço é tipo ah, eu vou fazer uma sombra aí eu vejo que isso ficou bom gostei deixo eu também gosto de separar o rostinho e aí isso é uma coisa de tipo estilo mesmo tipo como é que eu vou fazer a a estilização do rostinho eu faço muito de pegar e tipo separar o rosto no meio esqueci o nome tem uma artista que eu gosto muito fazer isso é uma artista da Disney não lembro o nome agora mas eu acho que é a Brit Sketch mas não é só ela tem vários artistas que fazem isso e isso é uma coisa é porque é surpreendente que quando você olha ih, socorro quando você olha ilustração mais antiga geralmente tem uma quantidade muito grande de referências tipo gente fica aberta aqui claro que eu vou passar vergonha não ah, tá ok tem muitas estilizações antigas eu vejo muito isso pra por exemplo eu sou quem que fez meu curso de doméstica mas no curso eu falo um pouco sobre isso e um dos jeitos mais legais de ver estilização pra pra você trabalhar é ver coisas que ou tinham materiais que são muito caros então a gente está falando do tipo de recurso escasso tipo tecido ou coisas porque tecido era caro o tecido super colorido então ou coisas que tinham eram em recurso escasso ou coisas que eram difíceis de moldar então por exemplo uma coisa que eu adoro ver é vitral porque cara fazer um desenho com vitral é uma coisa difícil né porque você está trabalhando com vidro você está tendo que moldar vidro então chegam as soluções mais interessantes porque essas pessoas tinham que fazer esses vitrais da realeza então elas tinham que fazer elas não podiam fazer uma flor que tinha 300 mil pétalas sabe então elas tinham que simplificar às vezes simplificar de jeitos retos às vezes simplificar tipo porque se você olhar pra esse rostinho eu apliquei três cores nele então e eu apliquei de um jeito muito flat de um jeito muito flat então é uma simplificação que serve pra facilitar o seu trabalho vou colocar as folhas eu vou fazer vou fazer as folhas outras eu vou não sei vou vou sim não gosto de ver então vou fazer essas florzinhas da parte de trás eu vou eu vou eu vou e assim eu geralmente no desenho de flor eu tento ter tipo duas cores pois bem eu tento ter duas cores de folhas pra poder ter essa variação eu vou fazer uma florzinha não sei como esse azul vai se comportar do lado do amarelo então daqui a pouco quando eu tiver um pouquinho mais pra frente eu vou botar um filtro aquele filtro de saturação que eu falei logo no começo pra vocês e aí quando eu tiver esse filtro de saturação a gente vê se tá funcionando o que também assim é legal porque é só um um formato tipo um um formato de cor então se não estiver funcionando vou mostrar pra vocês o que eu faço se não estiver funcionando se não estiver funcionando eu vou e dou um ctrl u eu não sei se vocês estão conseguindo ver a roda de cores porque a captura da tela às vezes ela não não pega mas eu vou explicar também se vocês não estão vendo a janela que tá abrindo vocês vão ver que a cor por exemplo tá ficando mais escura isso é porque eu tô usando a ferramenta de saturação e valor então uma coisa é uma ferramenta que você pode acessar pelo ctrl u ou o que eu ou isso ou eu uso o ctrl b que o ctrl p é o balanço de cor onde eu posso deixar a cor mais vermelha ou mais azul o mais importante isso não é vocês verem é só saber que se tá errado é super fácil de mudar porque você só tá trabalhando com com esses layers separados de formatos então se uma das coisas não tá nos esquemas você só vai vai tranquilo nela e só muda ela depois de já tá depois de testar a faturação favorinho 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 Já uma coisa legal para a gente fazer Aqui eu acho que quando eu colocar a sombra Que na verdade é o que eu vou fazer nesse momento Eu vou criar esse... Peraí aqui, não me esclarei É a realidade, a realidade que eu fiz é que a maior parte dos desenhos é o... Ih, fica mais errado Uh, tudo errado Mas eu vou fazer esse... Olha Olha esse contraste com o amarelo, como fica legal Nessa sombra você... É o que você... Isabel Desculpa, minha irmã Que ela não queria nada Ela só queria atrapalhar minha mãe E às vezes você consegue até usar, tipo, fazer a linha usando essas sombras Se você quiser usar a linha no seu trabalho Tipo, um pouquinho de linha E o legal é que ela vai... Como não tem outras linhas aqui Ela tem um contraste legal Eu vou colocar também Aqui eu posso aplicar logo o overlay direto De V por cima Colocar essa camada Pão de areia E... Agora que eu estou colocando eu boto... Eu já recebi algumas perguntinhas Eu vou respondê-las Eu cometi o erro de usar um AirPod E eles estão... Meio que acabando a bateria Então, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Se eu estou ok? Porque tem uma... Deixa eu ver se saiu... Olha, eu estou lendo as perguntas Olha, tem... Uma das perguntas é Você prefere brush totalmente liso? Ah, está dando para ouvir Ok Eu vou... O que eu vou fazer? Ai, a gambiarra Eu vou... Eu vou botar um fone para carregar Enquanto... Tá, enquanto isso eu vou respondendo Se eu prefiro brush totalmente liso ou com textura Eu uso hoje em dia brush totalmente liso Mas é uma opção que eu fiz, assim Porque eu achei que combinava mais com o meu estilo no momento Mas, assim, eu acho que flat combina muito Só porque, como eu já cheguei nesse... Nessa coisa mais fácil para mim Tipo, acaba sendo sempre mais fácil para mim Trabalhar do jeito que eu estou mais acostumada Eu não uso mais tanto textura Mas tem uns... Se você fizer o outline, tipo, super certinho E super vetor Dá para ficar... Ó, estou botando um brush texturizado para fazer a sombra Dá para ficar uma gracinha Tipo, fica muito fofo Eu acho maravilhoso Eu uso o brush sem textura Porque eu nem sempre tenho tempo de, tipo, realmente Fazer essas variações E, às vezes, eu sou contratada justamente para fazer o que eu sempre faço Mas, assim, olha como é fofo Toda vez que eu lembro que existe o brush com textura Porque eu abandonei eles na minha vida Mas toda vez que eu lembro que existe Eu fico... Ai, eu deveria estudar mais isso Eu deveria fazer mais isso Porque eu acho que dá para ser uma coisa muito legal Ok Teve uma pergunta que foi Qual mesa digitalizadora você usa? E eu uso uma Cintiq HD Não sei o nome dela Mas ela é uma Cintiq HD 22 polegadas Ela é o modelo da Cintiq Que lançou em 2019 Eu acho Então, eu majoritariamente uso esse modelo Da... Ai, deixa eu ver Tem aqui as camadas de novo É... É o modelo da Cintiq Tá vendo? Falar E desenhar É muito difícil Toda vez que vocês verem uma pessoa fazendo stream de desenho Pense em quanto aquela pessoa Tem o cérebro avançado Porque, para mim, é muito difícil Eu acho sensacional Mas a minha é uma Cintiq de 22 polegadas Que é o modelo que eles lançaram mais recente Eu acredito Que é um modelo também que tem um preço um pouco mais competitivo Porque ela não tem, tipo, mil botões e tal É... Ela é mais... É... Como é que eu vou falar? Mas... Não é nem descratinha Mas é mais minimalista É... Ok Tem algum atalho para o... Não é modify É... Multiply É... Mas... Eu não sei Porque eu não sou muito a pessoa dos atalhos, infelizmente Assim, eu... Eu... Geralmente, estou graças a Deus que uma coisa funciona É... E... Ao invés de, tipo, ficar até descobrir como eu posso fazer minha vida mais fácil E isso, no fim das contas, não é necessariamente a melhor coisa que eu podia fazer Mas eu imagino que talvez exista Tipo... Eu acho que tem atalho para tudo Se você tiver vontade E... E... Sei lá E... Sei lá É... Se você tiver vontade Eu acho que tem atalho para praticamente tudo É... Ok Como consegue deixar o traço tão nítido e definido? Parece vetor mesmo Ai, tem que ator Eu fico muito feliz quando falam que parece vetor Porque eu tentei aprender vetor E eu achei a coisa mais difícil do mundo E desisti E nunca mais voltei É... Ah, tá Gente, agora eu estou fazendo Eu estou desenhando enquanto Tentando fazer tudo junto E... Uma coisa que eu estava fazendo Era que eu estava já desenhando sem o sketch E... É porque eu estou tão acostumada a fazer essas florzinhas Que eu já nem... Nem preciso muito mais Assim, eu já tenho uma noção muito boa do que eu quero fazer Sem precisar estar usando o sketch Mas o traço ele fica muito definido por causa de duas coisas Porque eu uso esse brush Porque eu uso esse brush E me ajuda super a fazer as linhas do jeitinho que eu quero E porque... E porque... É... Ai, eu vou falar qual é o brush Ao vivo... Mas é porque eu uso o brush E porque... Essa é a lógica do vetor, na verdade É você ter a menor quantidade de... De textura granulosa Assim, de você... De ser uma coisa bem lisinha Então... É... Lembrei a segunda coisa Porque eu uso o vetor E porque eu uso essa ferramenta de suavização Essa ferramenta E assim Não é nem que sem ela Não ia ficar o desenho Tipo, ele ia ficar Tipo, ia ficar menos certinho Talvez, sabe? Mas... Essa ferramenta Ela ajuda Tipo, fazer o... As linhas ficarem mais vetorizadinhas O brush que eu uso Digam... Peraí Não digam que eu não... Divido meus brushes Porque na verdade eu só uso um brush É o brush do... Do pack do... Ok Não dá pra me ouvir Tô preocupada de não dar pra me ouvir É... Eu uso um brush do pack de 2012 2018 Do Caio Webster Que é um... Um artista... É um pack de 2018 Que o Caio Webster fez Pro Inktober E... O brush que eu uso desse pack Desse pack ele se chama Smooth Inker Eu uso muito esse Natural Inker Também quando eu quero que fique Um pouquinho mais texturizado Já não é muita coisa Mas um pouquinho mais Já quebra esse galho É... É... E esse assim... Eu sou muito assim de... Um brush que eu amo E tipo... Eu ignoro absolutamente todos os outros É... Não é uma coisa boa Porque eu acho muito legal Você conseguir se desafiar Pra tentar tipo... Colônia Desenhar de jeitos novos Mas funciona pra mim Porque eu gosto muito desse brush É... Deixa eu ver as outras perguntas Ah... Como você escolhe a cor do background E fundo Putz... Isso é muito importante Porque quando você tá trabalhando com... Com... Com cor flat A cor que você escolheu pro... Pro fundo Ela tem que interagir muito bem Com todas as cores que estão em volta Tipo... Todas as cores que estão encostando nela Então é uma coisa muito legal Tipo... De você ter... É... Desde o começo definida O que não quer dizer que eu faço isso Com muita frequência eu faço o oposto Eu decido no final Mas uma coisa que eu já tento saber Desde o começo É se vai ser uma cor média Então... Naquela tabelinha de saturação A cor média seria Uma cor de cinza Um cinza claro Ou um cinza escuro Isso seria uma cor média É... Se vai ser uma cor escura Uma cor escura mais próxima De um preto De um cinza chumbo Ou se vai ser uma cor clara E aí... Só de já ter isso decidido Eu já sei Que... Que tipo de cores Vão poder estar em contato com o fundo Nesse desenho aqui É... O fundo vai ser branco Ou ele vai ser bege Areia Uma dessas cores assim E aí... Como eu sei que o fundo vai ser branco Eu não coloquei nenhuma cor muito clara Pra... Pra ficar em contraste Com... Com esse fundo Então... O cabelo é azul escuro O... Ixi... Estou fazendo tudo errado O cabelo é azul escuro As folhas são um pouco mais escurinhas Tipo... É importante você decidir Essa cor de fundo Tipo... Pelo menos qual tom você vai usar antes É... Pra poder não ter esse problema É... Mas geralmente eu escolho a cor de fundo Tipo... Eu que já estou muito viciada Nas minhas próprias... Nas minhas próprias escolhas Eu faço... Eu faço... Geralmente... Ou vai ser vinho Ou vai ser azul marinho Ou vai ser bege E aí... Eu fico nos filtros Tipo... Duas horas vendo o que dá certo Tipo... Coisa pra descobrir Assim... De confiar muito no meu olhar É... Aí... Tem mais duas perguntas Qual o melhor tamanho Você prefere usar pra salvar as ilustrações? São as pré-definidas no Photoshop São as pré-definidas no Photoshop E... É... Peraí... Eu faço a mesma coisa no meu PowerPoint Ok... O tamanho que eu prefiro usar pra salvar as ilustrações Sempre... 300 dpi Sempre... Tipo... Isso é a única coisa que sempre é a mesma Enquanto eu usava muito o Instagram É... Pra postagem Eu fazia tudo quadrado E aí... Eu vendia prints das minhas ilustrações Em tamanhos que eram de tipo... 19 por 19 centímetros, geralmente Então por causa disso Eu gostava de ter as ilustrações um pouquinho maiores Então o meu tamanho padrão Era tipo 30x30 30x30 centímetros A... 300 dpi Isso mudou quando eu comecei a usar muito o Twitter Porque também... É... Quando você tá trabalhando com o cliente Ele não te deixa escolher o tamanho, né? Você faz o tamanho que ele precisa Então... Peraí que eu tô na leira errada De novo É... Quando você tá fazendo pro cliente Ele decide o tamanho Então os meus tamanhos foram sempre muito norteados Tipo... O que que eu ia fazer com aquele arquivo? Então se eu ia postar No... Instagram Era um arquivo quadradinho Aí eu botava um tamanho Que fosse um tamanho que fosse ficar bom pra impressão depois Se eu precisasse imprimir Conforme eu fui começar a usar tipo mais o Twitter, por exemplo Eu comecei a fazer imagens que eram mais horizontais Então eu fazia um tamanho... É... Sei lá... 20 por... 13 Eu sempre tentava deixar de um tamanho Que desse uma boa impressão Numa folha A4 ou maior Porque a probabilidade de você ter que imprimir muito maior do que isso É pequena E também tipo... Se você faz o arquivo muito, muito, muito grande É mais fácil das pessoas pegarem Na internet isso é uma coisa horrível E não é uma preocupação que eu gostaria que a gente tivesse que ter Mas a vida real é essa Que a gente às vezes tem que ficar preocupado com o jeito que as pessoas vão usar a nossa imagem E se o objetivo da sua imagem é só que as pessoas vejam ela na internet Então ela não precisa ser muito grande A maioria das pessoas vê no celular De repente vê no laptop Ninguém tá usando... Quer dizer... Eu não sei... Talvez alguém esteja usando Mas não é... A maioria das pessoas não tá usando uma televisão enorme Full HD pra ver um desenho Então se você não vai usar aquela imagem pra mais nada Tamanho de impressão tá ok Se você vai usar pra outras coisas Aí tu vai realmente do cliente Assim do que que... No caso você, não do cliente do cliente Mas tipo... O que que você... O que que você vai querer fazer com aquela... Com aquela ilustração É... E... Se é o mesmo pro meu portfólio Então no meu portfólio No meu portfólio Eu geralmente uso Ilustração de cliente Então eu não decido o tamanho E se eu uso ilustração minha Eu fiz ela pra ser visível Em rede social E raramente Raramente eu sinto essa necessidade No mercado de trabalho O meu mercado de trabalho Eu raramente sinto essa necessidade De... De ter as coisas muito grandes Então... Eu acho que se você seguir um pouco Essa coisa de... Ah, uma folha quatro Sabe? Já vai... Já vai dar volta Tiveram umas perguntinhas que eu separei Do Instagram E eu vou ver se eu dou uma respondida Nelas agora É... É... Tem algumas perguntas que são tipo Ai... De chegar em estilo De... Entrar no mercado de trabalho De coisas assim E eu acho que essas são respostas Que são muito complexas Assim... Não dá pra eu... Pra eu tentar responder isso em cinco minutos Eu adoraria que fosse uma coisa Que desse para responder em cinco minutos É... Ou dez minutos Ou três minutos Mas... São... São questões super difíceis Assim... Eu... Tenho muita pergunta Que é uma coisa que... Sempre tenho De... É... É... São... São as pequenas alegrias De você olhar uma coisa Que você não conseguia fazer E de repente você consegue Depois de um tempo Você se deu... Esse espaço pra... Pra aprender E... É difícil também Assim... Eu sempre... Eu sempre acho complicado falar É... Com uma pessoa que já tá... Dentro do mercado E já tem... Uma... Uma carreira de certa maneira Qualquer coisa que você fala Eu acho que pode... Diminuir as pessoas Sabe? Se você falar Não... É... Faz X ou faz Y A... A única coisa que eu acho Que você pode ter certeza É que se você continua praticando Você melhora Sabe? Você... Melhora com o tempo E as coisas que são difíceis Vão ficando mais fáceis E... E... Ao mesmo tempo que é super chato Você tipo... Querer muito aprender alguma coisa E alguém te falar Não... É... Só faz de pouco em pouquinho Só de pouquinho em pouquinho É... Mas essa... Essa é a única certeza Assim... Tipo... Que ninguém... Aprende desenho Do dia pra noite É... Uma das coisas mais tristes Que a gente tem na área E é uma das melhores coisas Que a gente tem na área também Porque... É... Tem muitas coisas que podem te ajudar A ficar melhor Mas no fim É... É uma coisa muito... De cada pessoa É um processo muito... É um processo muito individual Como cada pessoa conseguiu Chegar onde chega A nível de estilo A nível de... A nível de... Dos clientes que tem A nível de... É sempre uma história interessante E diferente E que se... Uma pessoa X Tenta fazer O que uma pessoa Y fez Pode dar certo Mas... Também pode não dar certo Então... Essa coisa de estilo Eu acho que também É um... Um conjunto Das... Mil coisas que você gosta Das... Mil coisas que você se interessa Das mil coisas que você Quer aprender mais sobre E isso é... Legal E... Desesperador E legal Também É... Eu... Deixa eu ver se... A gente tá um pouquinho Depois do horário É... Eu não sei porque Eu criei essa visão Pra mim mesma De que eu ia conseguir terminar Esse desenho Em... Em meia hora Só que... Falando E fazendo outras coisas Realmente é muito difícil Eu tenho que praticar Um dia Eu vou ser muito boa Em fazer... É... Essas lojas E eu vou conseguir Finalmente Pela primeira vez Terminar um desenho Que eu comecei Durante um webinar Mas... É... Vocês... Podem ter certeza Que isso não é Não é a única vez Que aconteceu Na verdade Eu nunca terminei um desenho Durante um webinar É... Eu acho que a gente tem Ainda Um tempinho a mais Vou confirmar Com o pessoal da produção É... Então... Sim... Eu tenho 23 minutos saindo Gente... É... 22 agora É... Eu vou continuar Tentando terminar O desenho Mas... Fica já... É... Fica já... Pra vocês Que se eu não conseguir terminar Depois eu termino Eu posto nas minhas redes Então... O pessoal da Adobe Talvez possa nas redes deles também A gente divide... Divide o resultado final É... Inclusive... De novo vai ficar gravado Todo... Todo esse processo Pra quem chegou mais tarde Que não conseguiu chegar Às três É... Depois consegue ver Na íntegra É... E ver de novo Todas as vezes E contar Todas as vezes Que eu errei Uma lei É... Total choque É... Eu vou fazer agora Ah... Eu vou fazer essas coisas Mais tarde É... Mas eu vou também ver Se tem mais alguma pergunta Que eu acho que é válida De eu responder E tem... Tem uma pergunta que eu vi ontem Eu fiquei... Eu vi ontem não vi hoje Porque eu não sei hoje É... Uma pessoa perguntou Se eu faço exercício Para alongamento das mãos Antes de iniciar Não... Sempre Mas de vez em quando sim E eu acho que isso é muito importante A gente não fala disso o suficiente Mas... É... Com a mão muito... Muito... Tenta E... Eu não tenho tipo Exercícios Que eu sempre faço Mas eu faço muito Esse negócio De tipo Apertar a mão assim De puxar a mão De fazer tipo As coisas com sombrinhas De soltar a mão Isso é tipo A coisa mais fácil Que você tem pra fazer Porque a pessoa fica tipo E... Esses são os exercícios Que eu faço Mas... É sempre bom Recomendar as pessoas Se exercitarem E... Principalmente tirar pausas Que é uma coisa Que eu faço muito bem Mas eu faço muito bem Porque eu sou muito procrastinadora Não porque Eu tô tentando cuidar Da minha saúde Nem nada Que é triste Mas é verdade Então eu faço muitas pausas O que é muito bom pra mim Mas... Principalmente porque Eu fico Ainda mais agora Nesses últimos tempos Eu fico muito... É verdade Eu fico muito... Nervosa de estar Porque eu levanto muito Pra ir fazer outras coisas Enquanto eu tô desenhando E melhor assim Do que... Do que nos momentos Que eu tenho tipo Aquele... Aquele crunch De ficar tipo Horas e horas e horas desenhando É... Ok... Qual é a minha parte preferida Do processo de desenhar? É essa! Eu amo colorir Eu amo colorir Porque já tá tudo... Tudo resolvidinho Sabe? Tipo... Eu não preciso ter altíssimas ideias Então... Quando as coisas já estão resolvidas No sketch Geralmente eu dou aquele... Aquele... Uma puxada de ar Tipo... Uh! Agora é só tipo... Executar isso E essa parte de colorir Principalmente por eu colorir desse jeito Eu acho ela muito gostosa Porque parece que eu tô tipo... Pegando... Pegando... A sensação é meio que a sensação de... De colorir Um livro é de colorir Porque... Até tá tudo prontinho atrás Eu só preciso meio que... Resolver como é que eu vou... É... Decorar essa parte da frente Eu sinto que é tipo O processo de você... Colocar um brinco em você Só que num desenho A informação ela não vai... Mudar tanto mais Você só tá tipo... Realmente embelezando ela Então essa é... Sem dúvidas A minha parte preferida E a minha parte preferida Dentro da minha parte preferida É colocar as luzes de sombras Porque eu também tenho essa sensação De que eu só tô tipo... Colocando tipo... Os toquezinhos finais E também a minha parte preferida Porque significa que tá acabando Eu acho muito... Essa realmente é uma das partes mais... Mais legais de terminar o desenho É que você ainda não tá fazendo o próximo Então você ainda não tem tipo... As aflições de tipo... Quais vão ser as dificuldades da próxima vez Mas você tem aquela satisfação De tá fechando um desenho No qual você tava trabalhando Então eu acho que essa... É a minha parte preferida Com essa coisa Tem uma pergunta que é sobre uma coisa que eu já falei Se eu aconselho pessoas que estão começando a pintar sem linha A usarem brush com textura E eu não sei Eu não acho que tem nenhum problema De você usar brush com textura ou brush sem textura Eu acho... Na verdade você vai meio que seguir o mesmo processo Provavelmente Eu sei que não é todo mundo que faz ilustração flat Que vai fazer exatamente a mesma coisa assim Não é todo mundo que vai seguir exatamente o mesmo processo Mas eu conheço muitas outras pessoas que trabalham com ilustração flat E o processo delas é muito semelhante E o processo delas é muito semelhante É tipo... Vou fazer isso aqui rapidinho Eu sei que eu não vou terminar o desenho Só tô indo com o fluxo Mas... Ok, deixa eu fazer isso aqui rapidinho pra vocês verem O processo de ilustração flat Se os outros três exemplos vão já Vou fazer uma massazinha aqui Vamos lá Faço o corpo da maçã Ajuda Eu faço o corpinho da maçã E... Assim Da maçã O corpo da maçã Aí em outra layer Eu vou colocar o cabinho da maçã E a folhinha da maçã Ok O desenho Já tá razoavelmente reconhecível Vocês sabem que é uma maçã Aí eu venho em cima dessa forma que já tá pronta Faço a sombrinha dela Aqui na maçã A sombrinha de a folha encosta Aí eu vou fazer o brevinho da maçã Fazer a sombrinha da folhinha Uma língua errada Eu sempre fico assim Ai, que ruim que tá todo mundo vendo que eu sou um desastre E faço tudo errado no Photoshop Mas tipo, é isso Quem faz tudo certo? Conhece ninguém Tipo, eu fiz essa maçã Tipo, eu usei um brush Um brush muito certinho A diferença disso Pra eu usar um brush texturizado Será que eu não consegui? É Ah A diferença pra eu usar um brush texturizado É só como vai ficar a borda na verdade Esse brush notizado 100% texturizado Mas aí tem mais textura do que aquele que a gente tá usando Vou pegar um brush que realmente tem textura Tem um brush que realmente é textura Esse foi o brush perfilido por tão tempo Engraçado daí Tem um brush que tem textura Aí tipo Não Ele também não tá muito texturizado Eu vou conseguir até Mas então O que eu queria dizer Caso eu não consiga Ah Já sei Porque eu tava um solo baixo Ele vai ficar Aqui Mas É Mas assim Tá vendo que ele é tipo mais texturizado Não é que o mais fácil é o mais difícil Na verdade é extremamente semelhante Porque a lógica é meio que a mesma Você tipo Fez essa forma embaixo Você vai criar uma clipe de mask Uma máscara de recorte Você vai lá e faz a sua sombrinha Tipo em cima da camada de baixo Você vai lá Pega e faz a sua luz Espera aí Isso não tá funcionando Como se é um brush com texturinha Ele fica um pouco mais claro Mas eu vou vir com o arinha Aí você vai lá e faz a sua luz Tipo Você fazendo tudo com esse brush de textura Também vai funcionar, sabe? A lógica A lógica é a mesma O resultado é um pouquinho diferente Mas é uma lógica muito parecida Eu tô fazendo isso aqui Porque eu acho que isso é mais valioso pra gente Do que eu terminar o desenho Vocês já viram como é que eu tava fazendo o desenho? Espero que vocês também achem É mais interessante Porque como eu tô usando um exemplo pequenininho Eu consigo fazer bem rápido Então Vamos Aqui Apesar de eu não fazer muito isso É bom porque Faz sentido no webinar eu explicar Aqui eu tô usando um Vamos chamar Um brush Como é que a pessoa chamou? Um brush Vamos chamar de sem textura Brush sem textura Brush Então Esses seriam dois exemplos Que eu tô fazendo com a mesma técnica Mas Uma coisa muito legal que vocês podem fazer também É pegar e misturar Porque Uma das regrinhas assim Tipo Que não é uma regra Peraí Ó Tá vendo? O que eu falei É que ó Eu pintei Aí ficou esse espacinho Se eu botar de novo Ele fica meio estourado Porque eu não gosto Porque eu gosto das coisas mais lisinhas Peraí Eu não gosto porque eu gosto das coisas mais lisinhas Mas Se você gostar também é outro Aí eu vou fazer a camada de baixo Com o meu brush sem textura 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 E eu posso fazer as sombras e as As sombras e as luzes com textura Então você Na verdade você mescla as duas coisas Como você tá o tempo todo usando Essas camadas de recorte De novo A lógica é muito a mesma É tipo Que tem uma coisa Deixa eu ver se eu vou mais baixo Vou mais textura Quando você tá usando mais essas camadas de report A lógica é a mesma Então A regra que eu falei Que eu só mencionei brevemente Mas não falei qual era a regra É que Essa coisa dos contrastes Então o contraste é entre A gente ter uma sombrinha texturizada Mas a parte de fora dela é A parte de fora dela é É certinha Tipo Sem a textura E eu acho super fofo Gente eu acho textura uma maravilha É um defeito meu pessoal De que eu não trabalho com textura Tanto quanto eu gostaria Assim você pode fazer todas essas coisas Você pode Quando você tá trabalhando assim mesmo Você pode usar um brush com textura Só usar o brush com textura Usar um brush sem textura E só usar esse brush sem textura E você também pode Simplesmente misturar os dois Para ter um pouco um contraste bonitinho Entre Ter textura E não ter textura Então espero que você Escondi Se tem mais alguma perguntinha Que eu consiga responder rapidamente Ah Tem uma pergunta de Quando eu desenho flores Eu uso fotografia como referência Não mais E depende do trabalho também Tem Tem vezes onde Onde eu tô meio Ah eu não tenho nenhuma ideia Para desenhar flores E eu acho que todas as minhas flores são iguais Blá 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 Tipo essas crises emocionais que a gente tem às vezes E quando eu tenho uma crise emocional dessas O que eu faço é realmente usar referência Porque aí Eu paro de tipo Eu acho que a nossa Nossa imaginação Ela é Muito É Muito possível de chegar em coisas muito legais Mas ela também é meio limitada Porque a gente cria Cria vícios dentro da nossa cabeça Tipo De você sempre Fazer uma coisa de uma certa maneira Então eu acho legal Às vezes quando eu acho que minha cabeça Tá muito Fazer um certo tipo de flor ou outro É Entrar Entrar na internet Para ver O que que tem Assim é muito Que tipo de flores existem E Eu acho que isso serve para tudo Eu lembro que quando eu montei meu curso sobre flores Eu fiquei tipo Ok Ele é sobre flores Mas serve para qualquer coisa Porque não é Não é Não é Não é uma coisa É super específica É uma Metodologia Tipo Tudo dentro desse processo Que eu estou Tentando mostrar para vocês Eu espero que tenha sido É Claro o suficiente para ser entendido Tudo dentro disso é uma metodologia Que você pode aplicar para absolutamente o que você quiser Para o estilo que você usa Para o tipo de coisa que você mais gosta de desenhar É uma forma de pensar De pensar no seu desenho Que eu acho mais interessante E Gente quando der o mês de 4, 15 Daqui a 3 minutos Eu vou dizer meus tiaus Fazer meus agradecimentos Porque eu estou A medo também de passar Mas assim Deixa eu só então Tirar um pouco O zoom E mostrar Como que está o desenho Aqui Eu Não cheguei muito perto de terminar Mas eu acho que deu para passar a energia Geral É Aqui está o sketch O sketch E eu acho que eu não terminaria também Porque eu sou muita pessoa Que fica 40 minutos Olhando Não Esse jeito Não Esse jeito Não Esse jeito Essa camada Em 1% de opacidade Então eu faço muito isso Mas Eu acho que dá para ver a maioria das coisas que eu falei O sketch final está Meio que aqui em cima Então Essas linhas realmente você Substitui com troca de cor E o contraste é o que faz você sentir um gostosinho olhando E conseguir separar as coisas Conseguir por causa desse contraste da asinha da borboleta ver onde ela está Que ela não está em cima das flores E quando você vem por cima Eu vou colocar uma camada Certo E aí eu vou colocar a saturação Ainda dá para ver essa separação Acho que esse é o cerne de toda a questão da ilustração em flat É que Isso é só para ajudar a gente a entender como é que os olhos enxergam essa diferença de brilho Mas Ainda dá para entender essa separação E quando eu coloco nesse Nessa camada que eu falei para vocês Que é o Esqueci o nome Eu uso todo dia, esqueci o nome Que é o Column Lookup E eu coloco esse dois strip Essas são aquelas duas coisas que eu falei que eu sei No desenho está do jeito que eu queria que ele ficasse tecnicamente Porque ele está dando um gostosinho quando eu olho Porque a saturação dele Olha aí Porque a saturação dele está Ah não, não é aqui Porque a saturação dele está certa Tipo os pontos de contraste Tipo esse branco com preto Que são os pontos de interesse O rosto do personagem Eles realmente estão bem delimitados Dá para separar a borboleta da flor embaixo A flor em cima da flor embaixo A libélula da flor Tipo dá para fazer essa separação Sem eu precisar de linha Porque tem essa linha mental Que você olha e você fica Não é a mesma coisa Essas duas coisas E porque ele está com um contraste não Uma separação legal E um equilíbrio de vermelhos e azuis Então o desenho ele está tipo quente e frio E está tendo esse contraste Tem como entrar mais a fundo nessas coisas que eu estou falando E explicar elas por horas E teoria da cor é muito mais complexo do que tudo que eu tentei falar Eu sempre tento passar isso de um jeito um pouco mais leve Primeiro porque eu não tenho do topo da minha cabeça todas as informações E esse tipo de aula é mais complexo do que o espaço de uma hora e vinte e cinco minutos Mas entender tudo isso e chegar no meu próprio processo Eu acho que agora eu vou parar de compartilhar minha tela Para também vocês não ficarem esperando eu fazer mais coisas Embora eu vou terminar esse desenho e depois eu vou mostrar para todos vocês como ele ficou no final Inclusive eu vou mostrar e vou colocar embaixo se vocês me seguem no Twitter ou no Instagram É arroba emzeferina nos dois Eu vou colocar o desenho final Como ele ficou com o filtro de saturação e como ele ficou com esse filtro de vermelhos e azuis Para vocês verem bem assim o que eu estava falando Eu agora quero agradecer muito quem disponibilizou esse tempo Quem pôde passar esse tempo escutando um pouco do que eu tinha para falar Eu adoro tentar ensinar Eu não acho que eu sempre consigo do exato jeito que eu queria Mas eu acho que faz parte Eu acho que o que faz ser legal é saber que às vezes Mesmo as pessoas que estão na área e que são profissionais Têm aqueles momentos de não conseguir separar direito as camadas Ou fazer um bando de coisa errada e depois ter que consertar Ou que não chega um ponto onde você simplesmente sabe de tudo E sabe fazer tudo E isso na verdade é uma das coisas mais legais Porque toda vez que eu penso Meu Deus, tem 15 mil atalhos no Photoshop que eu não sei como usar Eu ainda tenho tempo para aprender E a tendência realmente é só as coisas ficarem mais fáceis e melhores de fazer E a coisa mais especial que pode acontecer eu acho É você encontrar o seu processo e estar aberta para mudar o seu processo Conforme ele não servir mais para você E eu lembro da primeira vez que uma pessoa Que foi um amigo de trabalho na época Me mostrou esse negócio do multiply no roxo E o overlay no amarelo claro Eu fiquei Que bruxaria Coisa incrível E eu uso isso o tempo todo até hoje Nos trabalhos pequenos Nos trabalhos grandes Nos trabalhos muito importantes Nos trabalhos nem um pouco importantes Que eu faço só para mim Então O que eu acho que como artista É a coisa mais legal de você fazer É tipo Realmente ver Todas as maneiras Que todas as pessoas que você acompanha e gosta do trabalho Fazem as coisas E Continuar criando Tipo Pegar o que serve para você E Jogar Para o lado que não serve Porque Realmente tem muita coisa diferente E o mais legal de cada arte É como A jornada da pessoa define como ela vai fazer essa arte E eu acho que eu vou dando meus tchaos Deixa eu só confirmar com o pessoal da produção Se está tudo bem Se tem alguma coisa final Mas Eu acho que não Acho que estamos Ok Então de novo Obrigada gente Por assistirem Obrigada para a Adobe Brasil Por ter me convidado para dar esse webinar É muito legal poder fazer uma parceria Com a empresa que faz o software Que eu uso E o software que eu Que eu sempre usei E é legal ver que Está tendo um incentivo Para a gente criar Nossas próprias comunidades em volta disso Para outras pessoas Que também usam Photoshop, Illustrator E outros programas Poderem estar sempre conversando Sobre como cada um faz Tipo no fim das contas Para todo Para todo Eu perdi a mesma palavra Que eu perdi no começo da live Para fechar as ferramentas Para toda ferramenta que a gente tem Tem um zilhão de jeitos de usar ela Então Se vocês gostaram Do webinar Agora O Adobe Com Você Acontece toda semana E eu estou muito ansiosa Para saber quem vem Semana que vem Porque eu também gosto muito de ver O que as pessoas estão fazendo De fotografia E de várias outras coisas Então Acho que é isso E Eu vou dar meu Tchauzinho aqui Muito obrigada E é isso Tchau, tchau 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 Tchau